Oi gente, oi eu de novo, agora eu quero mostrar pra vocês que pé de limão carregado Bora lá então, bora lá Olha aí gente, cada um limão, madurinho, espia E outra, já saiu limão daqui, viu? Já saiu limão daqui de fazer medo Espia como é que tá? Olha só gente Tem é tempo que eu tô tirando limão aqui, os outros tá tirando limão aqui Ainda tá, ainda tá carregado, espia cada um limão Espia que beleza gente, tá madurinho, daqui um dia vai cair tudo no chão É quando chega a gente aqui, a gente manda apanhar né, entendeu? Mas tá bonito demais o pé de limão, espia que beleza, no chão como é que tá, pia aí que beleza Agora só pra vocês terem uma noção Olha aqui do outro lado como é que tá Pia Que coisa linda aqui do lado de cá Pia Viu como é que tá gente, ó Fica aí com essas imagens bonitas aqui, ó Olha o pé de limão, pia o tamanho do limão Que beleza Mas valeu gente Gaúcho é nóis, tamo junto E aí